Oi, pessoal! Essa é a nossa aula sobre o tema da oposição entre humanidade e animalidade. Estou utilizando os slides elaborados pelo Caetano Sorge, que foi quem ministrou essa disciplina anteriormente. E na aula de hoje a gente vai tratar dos textos de Dominique Letel e Benedito Nunes, que discutem os conceitos de humanidade e animalidade. Eu também vou utilizar como base aqui um guia de leitura, que também foi elaborado pelo Caetano Sorge, com algumas questões importantes para a gente ter em mente. Então, em primeiro lugar, eu queria convidar vocês a refletirem um pouco, se ainda não leram os textos, sobre o que vocês entendem ou como vocês definiriam humanidade e animalidade. Então, para começar, nós temos essa definição de animalidade do Dominique Letel, que é um conceito que pertence àquela classe de ideias que dificilmente definimos com o rigor esperado, mas da qual não podemos legitimamente nos privar. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que essa ideia de animalidade, ou mesmo a ideia de animal, às vezes acaba sendo um conceito que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, e que quando a gente para para pensar no que de fato isso significa, a gente não consegue definir muito bem. Mas a gente já pode destacar que se trata de uma ideia que está sempre em oposição à ideia de humano, e por vezes ainda tem um sentido negativo, né? Sempre para minimizar ou para tornar como o que tem de mais baixo em relação ao humano, comparando o humano a um animal. Isso fica mais claro, então, quando a gente olha para essa citação do Benedito Nunes, de que o animal é considerado o oposto do homem, mas ao mesmo tempo uma espécie de simbolização do próprio homem. Na acepção comum, simboliza o que o homem teria de mais baixo, mais instintivo, mais rústico ou rude na sua existência. Por isso mesmo, o animal para nós é o grande outro da nossa cultura. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas xingando outras de animal, ou tentando associar algumas ações como animalescas, sempre quando se remete a uma falta de racionalidade, querendo aproximar como algo mais instintivo, mais próximo do animal. A gente vai ver também que muitos antropólogos, muitos pensadores, tentaram definir o que, afinal, seria o grande caráter distintivo do humano e do animal. Quais seriam esses critérios de distinção? Por exemplo, a fala, a arte, a organização e sociedade. Então, agora, nos próximos slides, a gente vai ver um pouco melhor esses critérios. Bom, então aqui, nós vamos ter duas grandes correntes do pensamento ocidental. A primeira é essa ideia de grande cadeia do ser, que perdurou até o início da modernidade, e se relaciona com o pensamento aristotélico e com o criacionismo. Nessa corrente, a ideia de que as espécies, os seres, possuem essências que são imutáveis, ou seja, elas são o que são desde o início da sua criação, elas têm um grande criador, e isso não muda, essa essência delas não muda. Então, uma pedra sempre foi uma pedra, uma planta sempre foi uma planta, e assim sucessivamente, desde o início de sua criação, essas características perduram. Mas isso também sugere um padrão de escalonamento que é baseado num grau de perfeitibilidade. O que isso quer dizer? Que cada espécie, ou cada ser, tem a sua complexidade, e isso faz com que eles sejam organizados numa espécie de escala do menos perfeito ao mais perfeito, de acordo com essa complexidade. Então, por exemplo, uma planta vai ser mais complexa do que uma pedra, um animal mais complexo do que a planta. E daí, a gente tem o humano, então, como sendo esse ser mais perfeito, devido à sua racionalidade. Depois, a gente tem o naturalismo moderno, que começa a perceber que não existe essa essência dos seres, dessa forma imutável. Mas os seres, as espécies, elas são mutáveis, e isso se deve a eventos contingentes da história natural. Ou seja, eventos que acabam sendo responsáveis pela transformação em grau dos seres, e não em uma transformação de natureza, uma transformação em grau, e que essas transformações vão definindo seus atributos, suas características. Inclusive, as características distintivas dos seres humanos vão ser decorrentes desses eventos. Essa é a tese do evolucionismo, que existe uma transformação, existe uma linha do tempo. Em ambas essas correntes, a gente vê que existe uma tese da excepcionalidade humana, tanto na grande cadeia do ser, quanto no naturalismo moderno, o humano é percebido como esse grande ser superior. Avançando nas leituras, e entendendo essa trajetória do pensamento ocidental, a gente se depara com a grande questão que é a hominização. Ou seja, quando que surgiu a humanidade enquanto uma condição, e quais são os atributos que definem essa humanidade? Então, não tem um consenso sobre qual seria esse início da humanidade, e nem é possível precisar quais são esses atributos que definem. Por isso que a gente fala num paradoxo da humanização. Existe uma diferença entre a humanidade como espécie, isso é, o Homo sapiens sapiens, enquanto uma espécie, e a humanidade como uma condição, que seria essa condição, que possui esses atributos, e que, para citar alguns deles, mas que não tem um consenso de quando surgiu algum deles, foi que se definiu, que aí, então, surgiu a humanidade, para citar, então, alguns atributos são a racionalidade, a linguagem, a utilização de ferramentas, a organização social e política, os ritos religiosos, a arte, o consumo de carne, e o desenvolvimento da corrupção de alimentos, dentre tantos outros atributos que são responsáveis por caracterizar, então, essa humanidade. Essa questão também é bem desenvolvida por Tim Ingold, que é a nossa leitura complementar para essa aula. Um ponto importante desenvolvido por Ingold, que também vai aparecer nos textos do Lestel e do Benedito Nunes, é que existem alguns impasses dessa ideia da excepcionalidade humana. Então, o primeiro esquema que a gente vê é o da superação da animalidade pela humanidade, a partir do evolucionismo, um evolucionismo social, enquanto o progresso, o melhoramento de uma cultura para a outra, como se as diversas culturas seguissem uma linha evolutiva, que vai evoluindo até chegar na civilização, e a civilização e o entendimento europeu. daí que a gente tem também uma aproximação com o que o Benedito Nunes discute no texto dele, dessa aproximação do outro animal com o outro primitivo, e isso mostra uma implicação, então, no etnocentrismo, que entende que vão ter culturas superiores, que são civilizadas, e algumas culturas inferiores, e que daí estariam mais próximas de uma ideia de animalidade, estariam mais próximas do animal. A outra versão dessa superação da animalidade pela humanidade já vai ter base nas teorias culturalistas, não mais no evolucionismo. E daí a ideia é de que cada cultura teria sua passagem da animalidade para a humanidade. Então, mesmo que isso não siga uma única linha, entende-se que em todas as culturas, em algum momento, vai ter uma passagem da animalidade para a humanidade. E o impasse que a gente tem aqui seria o impasse do antropocentrismo. O que isso quer dizer? Que mesmo que não se trate de uma linha evolutiva, como no primeiro caso que a gente viu, é assumido que em algum momento, em todas essas culturas, vai existir essa passagem da animalidade para a humanidade. E que só o humano vai ter a cultura, vai ser esse ser detentor de cultura. Um ponto de interesse, então, que já vai entrando mais no objetivo da nossa disciplina, pensando nas ideias da virada animalista, das etnografias de uma espécie, Lestel traz essa ideia de comunidades híbridas, que se trata de deixar um pouco de lado o pressuposto de que apenas os humanos que compõem a vida social e olhar para essa vida social enquanto composta por outros seres, para além dos humanos. Então, se a gente pensa, por exemplo, num âmbito mais familiar, tem os animais domésticos, animais de estimação, ou, por exemplo, num âmbito econômico, os animais de produção, só para quitar alguns exemplos. e daí nessa ideia das comunidades híbridas, então, a proposta é deixar de teorizar um pouco o que é o humano e o que é o animal e se deslocar mais para essas variações relacionais entre um e outro, e os contextos sociais concretos, ou seja, sair um pouco do plano simbólico, do que os animais representam, os humanos representam, e pensar nesse contexto social concreto de como que eles estão se relacionando, né? E um outro ponto também seria deslocar essa abordagem, quais são os atributos dos humanos, quais são os atributos dos animais, e olhar mais para as formas de interação e comunicação entre eles, mesmo que eles não compartilhem de uma mesma linguagem, né? Mas pensar que existe uma comunicação entre humanos e animais que, claro, vai exceder a fala como a gente compreende. Nesse sentido, um nome bastante importante para essa discussão é do biólogo e filósofo alemão Jacob von Uxkund. Ele desenvolveu dois conceitos que são bem interessantes para pensar a animalidade, que é o conceito de ungebum, que é ambiente, e o conceito de unveld, que é mundo próprio. Esses conceitos, basicamente, seria de que os seres, eles estabelecem relações com o ambiente e eles também possuem uma capacidade de percepção e ação do mundo, né? Que vai ser o que meio que vai definir esse seu mundo próprio a partir dessas percepções que eles têm é que eles, vamos dizer, constituem seu mundo próprio. E essas ideias são muito inspiradoras, então, para os estudos das relações entre humanos e animais, porque consideram essas capacidades de percepção, ação e reação dos seres. Para finalizar, então, fica essa citação do Lestel de que uma verdadeira interatividade vem com um homem que pode coordenar suas ações através de encadeamentos complexos e significantes com as do animal, pelo viés do amansamento, da domesticação, da caça, do ritual, do combate, etc. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais com essa ideia de domesticação, mas para essa aula, então, o importante é a gente ficar com essa ideia das comunidades híbridas, pensando enquanto seres humanos e animais e tantos outros compondo a vida social, uma vida social que não é composta só por humanos. E pensando também nos conceitos que a gente viu no slide anterior de ambiente e mundo próprio, de que o ser tem capacidade da percepção, da ação e reação, então, eles percebem os ambientes e a partir dessa percepção eles constituem seus mundos próprios e que esses mundos vão estar conectados uns com os outros, de todos os seres. e que eles sejam e que eles sejam e que eles sejam e que eles sejam Obrigado.